A igreja católica não existirá mais? É esse questionamento levantado pelo protestante Caio Modesto, ao qual nós vamos responder hoje. Coloca ali informações estatísticas e também a opinião dele por que supostamente o catolicismo diminui no Brasil. E nós estamos aqui para responder. Depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o Diácono João Vitor Mariano. É uma alegria gravar este conteúdo aqui para vocês. Quero convidar vocês a curtirem este conteúdo agora. Confira a sua inscrição no canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tudo isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e assim juntos nós possamos evangelizar. Então hoje vamos reagir aqui à fala do Caio Modesto. É um protestante que lança a seguinte pergunta. A igreja católica não existirá mais? E os únicos argumentos que ele tem são dados estatísticos relacionados ao Brasil. Ele se esquece do mundo inteiro e também coloca as suas opiniões e nós vamos responder aqui. Lembrando que é sempre uma resposta ao tema proposto ao debate e não à pessoa. Antes quero convidar você a fazer uma doação de qualquer valor para o nosso canal. Isso nos ajuda muito. Muitas pessoas têm doado. Isso tem nos ajudado aqui no nosso compromisso de gravar de segunda a sexta. Tá bom? De segunda a sexta. Vamos analisar a fala do Caio Modesto. Olha aí o que ele coloca. Fim da igreja católica? Vamos ver como ele argumenta isso. A igreja católica não vai existir mais? No censo feito no início dos anos 2000, mostrava que os católicos eram mais de 75% da população brasileira. E os evangélicos aproximadamente 15%. Em 2010 caiu para 64%. Em 2020 caiu mais ainda, chegando a 55%. E com a queda de fiéis da igreja católica, os evangélicos chegaram a 35%. Então aqui fica claro ver que o objeto de estudo dele é o Brasil. Só que ele se esquece que nós estamos num planeta. Ele esquece de considerar o restante do mundo. Então é uma falácia muito grande. Nós devemos aqui pontuar de que institutos que se interessam por esse tipo de informação é que contratam esses censos. E verdadeiramente no Brasil, mesmo ele ainda sendo o maior país católico do mundo, sim, há uma diminuição de fiéis. Mas nós devemos fazer aqui aquela pergunta. Quais fiéis são esses? Se você sair aí, faça uma pesquisa agora na sua rua, senhor Caio Modesto. Ou até mesmo você que está assistindo e queira comprovar o que eu estou afirmando. Bata de porta em porta e pergunte qual a sua religião. 80% vão dizer, sou católico. Faça uma segunda pergunta. Qual foi a última vez que você foi à Santa Missa? Vão te responder. Ah, uns 5 anos atrás. Ah, no casamento da minha filha. Ah, enfim. Católicos de IBGE. Justamente isso aí que ele mostra. IBGE. Então, tomemos cuidado. O Vaticano, sempre sendo uma instituição, sobretudo, interessada em saber o número de católicos, ela contrata órgãos idôneos para fazerem esse tipo de pesquisa. Outros órgãos também. E aí esse cruzamento de informações é o que gera o senso de católicos pelo mundo oficial. Inclusive, esse número passado, ele é auditado e reconsiderado por outras instituições de estatísticas. Então, essa informação que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui está no jornal Irish Times, que é bem conceituado e que publica informações de senso. Então, em cima do senso feito pela Igreja Católica e reconsiderada pelos maiores institutos de pesquisa do mundo, nós vamos ver que o número de católicos aumenta em todo mundo e diminui na Europa. É óbvio que aqui a consideração está sendo feita por continentes. Por exemplo, o próprio UOL publicou recentemente um estudo feito de 2009 até agora. O número de católicos só nos Estados Unidos teve um acréscimo de mais de 5 milhões de fiéis só nos Estados Unidos. Sem contar o grande crescimento que nós tivemos também na África. Então, esse estudo aqui, vou mostrar para vocês algumas informações interessantes, vai dizer que em 31 de dezembro de 2019, os católicos no mundo somavam 1,3 bilhão. Eu sei que hoje está por volta de 1,5 bilhões de católicos. Isso representa um aumento na população católica de 15,4 milhões. Como eu tinha acabado de dizer, só 5,3 milhões aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está tendo um crescimento muito grande do catolicismo. Óbvio que essas informações aqui também vão mostrar aquilo que tem sido preocupação também para a igreja católica no aspecto, sobretudo, de vocações. Aqui, por exemplo, o número de irmãs e irmãos religiosos caiu em todos os lugares. Só na África que teve essa exceção. Então, o número de seminaristas também caiu. Se a gente for olhar, o número de seminaristas caiu no mundo. Mas olha aqui que informação maravilhosa. O número de ordenações aumentou no mundo. De acordo com os números, o número de padres católicos no mundo aumentou também em 2019 para 414 mil ordenações. Um aumento de 271 ordenações em um censo anual. Então, eu acho que é um tiro no pé muito grande ele analisar só o Brasil. Lembrando que nós consideramos aquilo que é qualitativo. E se nós formos analisar apostolados como, por exemplo, Cardeal Nilma, que eu vou deixar o link na descrição para vocês, o número de conversão no aspecto qualitativo de ex-protestantes reformados ao catolicismo também aumentou muito. Então, nós devemos entender aí o que é um católico de IBGE, por exemplo, e o que é, talvez, essa nova conversão de um ex-protestante, por exemplo, reformado, vindo para a igreja católica. Essas, sim, nós celebramos e soltamos foguete, porque nós estamos em busca de qualidade. Podemos citar aqui o professor Eduardo Faria, Jean-Pierre Vedana, Will Oliveira e tantos outros aí, por exemplo, do apostolado Cardeal Nilma, gerido ali pelo grande padre Jefferson. Bruna Giovannini, Bernardo Kister, são outros nomes aí que nós poderíamos citar aqui, e tantos outros. João Victor De Boni, muitos aqui. Eu não vou lembrar todos. Mas nós vamos, daqui a pouco, mostrar para vocês também essa questão qualitativa nas conversões de ex-protestantes ao catolicismo. Então, ele olha só para estatísticas ali do Brasil. Vamos ver se ele fala mais alguma coisa aqui que faz sentido. Por enquanto, nada de novo debaixo do sol. Estima-se que em 2030, os evangélicos terão uma porcentagem maior em relação aos católicos. Mas a pergunta não é, a igreja católica não existirá mais? Pensei que era para amanhã. Então, o senhor está olhando lá para 2030? Não, João, mas ele tem razão. Está logo ali. Eles vão passar o número de católicos no Brasil. Minha gente, se preocupem com a qualidade. É óbvio que isso aí vai abranger os católicos que eu citei para vocês agora há pouco. Católicos que são católicos só de nome. E é óbvio que a pesquisa vai ser sempre feita nesse aspecto. O Vaticano também considera esses. Mas não se preocupem com isso. Nós temos um munos da igreja sobre nós. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a nossa preocupação aí é nos atentarmos àquela belíssima frase de São João Paulo II. Fiquemos com a verdade mesmo que voltemos a ser 12. Mas não se preocupem. O número de católicos está crescendo no mundo. Alegremos-nos por isso. Vamos continuar aqui. E por que, na verdade, isso está acontecendo? Com o avanço da internet, muitas pessoas começaram a ter acesso a livros, documentos e vídeos falando sobre o que é o catolicismo. Muitos teólogos começaram a mostrar as heresias e os erros doutrinários no decorrer da história da igreja católica. Isso aqui é a maior, em verdade, a maior mentira que ele fala no vídeo. Até porque, se nós formos olhar, então, por esse aspecto online, virtual, da internet, há também, olha o avião, é um helicóptero. Não tem base em um negócio desse. Tremeu tudo aqui. Será que o pessoal da live ouviu? Do vídeo? Eu não vou gravar de novo. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. É uma grande inverdade isso que ele fala. Por quê? Porque, se nós formos olhar por essa ótica, cresceu também na internet o número de apologistas católicos refutando as mentiras de vocês. A prova disso é esse canal aqui que vocês assistem agora e tantos outros. Se a internet é essa via aí que ele cita, quantos católicos não estão retornando ao amor pela doutrina também pela internet? Pelos apostolados online? Pelos canais do YouTube? Por todas as outras redes sociais onde uma multidão de evangelistas, de catequistas, estão se erguendo na internet? Nós poderíamos citar aqui tantos. E que vocês ficam aí tentando atacar a igreja católica pensando que nós não vamos responder. E nós estamos aqui respondendo a essas mentiras. Então, a via do estudo. Santo Agostinho vai dizer, ninguém ama aquilo que não conhece. Nós temos visto online tantos apostolados surgindo de pessoas estudando a doutrina católica e se aprofundando. E neste aprofundamento que fazem, firmam muito mais ainda a sua fé na fé dos apóstolos. Sobretudo, vamos dar também aqui esse testemunho que ouvimos de muitos protestantes estudiosos, teólogos, ex-pastores renomados no meio de vocês, que agora são católicos. E por que isso aconteceu? Pela via do estudo. Por apostolados como, por exemplo, do padre Paulo Ricardo, que angariou a conversão de tantos ex-protestantes para a igreja católica. Eu acho que o senhor está acessando informações em lugares onde o senhor está sendo enganado. Porque, se tem uma coisa que tem acontecido recentemente na internet, é esse grande movimento de apologética católica. Inclusive, o nosso canal. Vamos aqui continuar ouvindo o que ele fala. E quando a gente adquire conhecimento, tudo muda. Os escândalos que apareceram na mídia também influenciou na escolha de muitas pessoas. A confiança nos padres caiu bastante. Oséias, capítulo 6, versículo 4, ou 4, versículo 6. Bom, eu não vou acertar sempre, mas vai dizer, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Nisso eu concordo com o Caio Modesto. Mas essa fala aqui, ah, perderam a confiança nos padres por causa dos escândalos. Não, quem está com a moral alta são os pastores. No meio protestante não tem escândalo nenhum, não. Nenhum, nenhum. Bom, gente, pelo amor de Deus. Então vocês sabem que é uma incoerência apontar para a igreja católica dizendo, olha, aqui estão os escândalos. Sendo que a questão de um escândalo está ligado ao pecado. E o pecado está ligado ao ser humano. O pecado está na sociedade. E não apenas no redio da igreja. Eclesial. Os membros da igreja que somos nós, humanos, nós pecamos. Somos pecadores. Agora, ele fala como se o pecado fosse algo inerente apenas à igreja. Não, está no âmbito social, não apenas no eclesial. E não está no âmbito católico apenas, mas não está aí no protestante também. Vamos ligar aqui o censo. O discernimento. Vamos pedir o discernimento ao Espírito Santo para ver se o que esse jovem aqui fala é verdade. Então ele fala como se a igreja católica fosse a única portadora de escândalos. Sendo que escândalo não tem nada a ver com o aspecto eclesial. E sim com a vida humana. Na igreja protestante lá não tem nenhum escândalo não. Mas, gente, vamos continuar. A liturgia engessada levou outras pessoas a buscarem igrejas mais dinâmicas. Liturgia engessada. Isso aqui não dá para a gente aceitar uma coisa dessa. A liturgia da igreja é imutável. Ela é tradicional. Ela é dos primeiros séculos. A igreja nunca precisou reinventar a sua liturgia para manter fiel nenhum. Aquele que é fiel, ele teve a sua experiência com Jesus por meio da mistagogia da Santa Missa. O ápice da nossa fé é o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia. 1 Coríntios 11, 23. João capítulo 6, versículo 51. E tantos outros versículos que vão mostrar para nós o centro da nossa fé, que é Jesus. Que é a Eucaristia. O nosso rito, a nossa liturgia não precisa ficar mudando. Cheia de malabarismo. Cheia de inovações. Vamos pintar a parede de preto. Vamos fazer aqui algo que atraia o jovem. Vamos fazer algo que atraia o fulano. Não. A igreja é imutável. E sobretudo na sua liturgia. Liturgia engessada? Meu Deus do céu. Os jovens que estão no apostolado cardeal nenhuma podem testemunhar o contrário para o Senhor. Saíram de um lugar onde tinha a euforia, o sentimentalismo, e vieram para um lugar onde tem o mistério. Onde tem a reflexão. Onde tem o silêncio santificador. Onde tem a via da oração. Onde se tem experiência com Deus. Então o Senhor está equivocado aí nos seus parâmetros. Vamos de novo aqui continuar. Muitos jovens cristãos não se adequaram com o sistema de liturgia da igreja católica. Por isso buscaram nas igrejas avivadas algo novo. Em partes isso é muito bom. Algo novo. Euforia. Gritaria. Paredes de fundo preto. É isso que é o algo novo? Vamos ver aqui. Ele falou que os jovens católicos estão procurando o protestantismo. Certo? Vamos mostrar aqui para ele então. Aqui. Evento católico. Notícia recente. Evento católico em Cachoeira Paulista reuniu 187 mil fiéis. Público cinco vezes maior que a população da cidade. Lembrando que o PHN que é esse evento é um evento jovem. Ali ó. Ali o tantinho de jovem. Pelo amor de Deus gente. Eu não sei onde que esse pessoal pega essas estatísticas deles aí. Eu não sei. Mas não dá para confiar em tudo. Vamos continuar porque até agora já rebati e refutei todas as falácias do Senhor Caio Modesto. Agora, nem sempre essas coisas são boas, né? A falta de referência bíblica em alguns dogmas do catolicismo também influenciou muitas pessoas a buscarem uma igreja reformada na intenção de aprender sobre a Bíblia e as confissões tradicionais. Isso é mentira porque nenhum católico autêntico que esteja mergulhado no catolicismo, vivendo o catolicismo como o catecismo pede, ou seja, entrei de forma consciente nesta fé e vou fazer de tudo para nela perseverar, vai ficar aqui ou vai sair daqui pela questão dos estudos bíblicos. Até porque a Sagrada Escritura sempre foi a série da fé católica. E é muito fácil refutar o Senhor porque todas as nossas argumentações neste canal aqui, por exemplo, que nós começamos esse apostolado de apologética de fevereiro para cá, nós temos respondido tudo na Bíblia. O Senhor não citou nenhum versículo. Se pegar o meu vídeo aqui, eu devo ter citado mais a Bíblia do que o Senhor. E nós temos muitos catequistas na internet mostrando que o Senhor acabou de falar mais uma mentira, onde apostolados ensinam a Sagrada Escritura como fazer a verdadeira exegese e hermenêutica da Sagrada Escritura. E não há, não há, repito, nenhum dogma católico promulgado pela igreja que não tenha toda a sua série do latim, essência, nas Sagradas Escrituras. Eu desafio o Senhor a colocar qualquer temática que o Senhor julgue não ser bíblica para os católicos e nós podemos debater isso quando o Senhor quiser. Apostolados como esse, apostolados como tantos outros aí que nós temos no YouTube, por exemplo, refutam a sua grande mentira. Eu poderia aqui citar uma lista, mas vou citar apenas alguns. Os cooperadores da verdade, Daniel Silveira, professor Eduardo Faria, o canal Santa Carona, o catequista Alan Carrion e tantos outros. Professor Felipe, professor João Cláudio Rufino, doutor João Cláudio Rufino, doutor em teologia, e tantos apostolados de católicos online que mostram que, se existe uma crescente na internet, são catequistas ensinando as Sagradas Escrituras. Vamos continuar aqui. Virou também um consenso de que os católicos idolatram imagens e estátuas de gesso. Isso também foi primordial para que as pessoas buscassem nas igrejas uma adoração sem imagens ou ícones, porque parece que Maria se tornou a quarta pessoa da trindade. A nova geração está buscando na teologia reformada ou pentecostal uma forma de entender a Bíblia e cultuar a Deus de uma forma tradicional sem relíquias, imagens ou papado. Essa ideia de que a igreja católica é a única e verdadeira, e que Jesus fundou ela, e que Pedro foi o primeiro papa, essas ideias estão ultrapassadas. E só acredita nessas ideias quem nunca estudou, sistematicamente, a Bíblia e os concílios. Peça de me seguir. Vocês podem até seguir ele, mas precisam saber que nem tudo que ele fala é verdade. Vamos lá, vamos refutar essa segunda parte aqui, essa última parte, na verdade. Ele falou que os católicos estão, supostos ex-católicos, deixando o catolicismo por causa da adoração às imagens. O senhor não sabe nem fazer a definição e o discernimento acerca da diferença de adoração e veneração. Utilizam os mesmos ataques, os mesmos argumentos, já rebatidos mais de uma dezena de vezes só neste canal aqui. Que Deus é esse que proíbe imagens em Êxodo 20 e cinco capítulos depois, ou lá em números 1, manda fazer. O que Deus condena é a idolatria. Quando se coloca alguém no lugar de Deus, alguém, algo, o dinheiro, o sucesso, isso é idolatria. É claro que em Êxodo 20 tínhamos ali a figura do bezerro de ouro sendo adorado, mas Cristo e também Deus Pai, estamos falando aqui da Trindade e o Espírito Santo, em momento nenhum da história, nem nas Sagradas Escrituras, proíbem a veneração a sagrados ícones, presentes desde o primeiro século da igreja, onde isso sempre foi presente na igreja. O que Deus condena é a idolatria e nós podemos ser idólatras quando, por exemplo, colocamos o dinheiro na frente de Deus. Deus, alguém acima de Deus. Isso é o que Deus condena. Já refutamos um milhão de vezes. Já explicamos aqui a diferença do culto de latria para o de idolia, para o de hiperdulia, para o de idolatria. E esse último, condenado sim por Deus. E vocês atacam sempre na mesma tecla. Falam também de Maria como o Senhor também se propôs, dizendo que os católicos adoram Maria. É uma grande inverdade. Porque, na verdade, grandes teólogos renomados e reformados têm reconhecido que os católicos, na verdade, prestam um culto de veneração. E passam a respeitar isso. Diferente de incultos. Me perdoe a palavra, mas o Senhor se porta como um inculto, dizendo que nós colocamos Maria, por exemplo, como quarta pessoa da Santíssima Trindade. Isso é uma grande verdade. Não tem nenhum jovem, nenhum idoso, nenhum adulto saindo da igreja católica, porque aqui não há o conhecimento bíblico. Pelo contrário, muitos estão voltando por esse mesmo motivo. Nós podemos, por exemplo, citar o número de testemunhos aqui neste canal de pessoas que estão voltando do protestantismo ao catolicismo pela via da verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem citar também, como já disse em outros vídeos, o número de ex-pastores reformados que agora estão professando a fé na igreja católica. Por quê? Por causa do seu intelecto, por causa do seu autocognitivo, por causa da sua alta capacidade de discernimento e de estudo que o Senhor mesmo disse. Ah, na internet agora o pessoal está estudando e descobrindo as mentiras da igreja católica. Bom, não é isso que nós temos visto. Por exemplo, como o retorno do grande Jean-Pierre Vedana à igreja católica, que era um pastor assembleano, ou do Will de Oliveira, que também era pastor, ou do professor Eduardo Faria, que também era pastor, do Bernardo Kister, do Daniel Silveira, que era diácono protestante, da Bruna Giovannini, que era uma protestante reformada, e tantos outros que nós poderíamos passar aqui horas citando. Para isso, vou deixar para vocês que assistiram até aqui um link na descrição para o apostolado Cardeal Nilma, para que vocês possam ver o número de testemunhos. Mas rapidamente eu queria ver se eu conseguia mostrar aqui na tela, pelo menos a página inicial do site deles. Então aqui, nós estamos no site Cardeal Nilma, de volta ao lar. Olha lá, testemunho de um ex-CCB, Congregação Cristã do Brasil. Tantos testemunhos que você vai ver aqui. Minha jornada ao catolicismo. Eu não tinha mais como não ser católico. Hoje sou infinitamente mais feliz de ter sido vencida pela verdade. Testemunhos de ex-protestantes. A volta do filho pródigo. Aqui, o testemunho do Matheus Andrade. Olha aqui. A ovelha desgarrada que voltou à igreja. O coração inquieto que encontra o suave repouso. Testemunhos. Olha aqui o grande Alessandro Lima, que era ex-luterano e agora é um grande catequista pelo site. Veritatis Explendor. Olha aí. Um batista e um católico, a caminhada para a unificação da fé. Meu Deus do céu. Quantos testemunhos aqui. De filho de pastor a filho de Maria. Meu Deus do céu. E agora, hein, ô senhor Caio Modesto. A conversão de um converso Eric Gomes. Quantos testemunhos aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente poderia passar horas aqui. Não. Eu acho que a casa caiu para esse tal de Caio Modesto aí. Então, o que vale mais? A quantidade ou a qualidade? Apostolados como esse nos mostram a qualidade. A conversão desses ex-pastores que citei mais de uma vez aqui nessa live mostra a qualidade das conversões dos ex-protestantes ao catolicismo e não o contrário. E enquanto existirem vídeos como esse do senhor Caio Modesto levantando essas mentiras contra a igreja católica, pode ficar tranquilo que nós estaremos aqui. Um gago, um diácono permanente, meio gago, mas que está aqui fazendo a parte dele. Estou brincando. Deus já me curou dessa gagueira. Às vezes ela volta. Mas estamos aqui e vamos continuar evangelizando. Sem medo, com ousadia, com coragem. Reze por nós. Ajude o nosso apostolado, caso você possa. Faça uma doação para o nosso apostolado. Inscreva-se em nosso canal. Clique aí no sininho de notificações. E o mais importante, dê o like agora. Copia já o link e manda para outros católicos aqui. Mais esse vídeo do nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.